Crescendo o número de produtores de hortaliças e legumes na região noroeste do Rio Grande do Sul Eles estão tendo acompanhamento da Emater e conseguindo alavancar os negócios Principalmente acessando licitações públicas para comercializar os produtos Vamos ver os detalhes na reportagem da Graciela Caíno A agricultura familiar é uma das bases da produção de alimentos no Brasil Sustentando a mesa de milhões de famílias E aqui, na propriedade de Edevaldo da Silva Essa realidade ganha força em cada folha de alface, em cada tempero colhido Junto com a esposa e os filhos, cultivam uma variedade de hortaliças e legumes Alface, rúcula, temperos, abóbora italiana Uma produção cuidadosa que hoje, através da participação em licitações Faz parte do abastecimento de escolas, hospitais e quartéis do município Garantindo renda para a família Hoje é o nosso principal carro-chefe Por causa do valor Se for a mercado, hoje o valor é muito baixo Já nas partes da licitação, o valor já é um pouquinho maior E dá um pouco mais de sustentabilidade para o pequeno agricultor continuar na lavoura A trajetória de Edevaldo é acompanhada de perto pela Emater Que oferece assistência técnica e orientações fundamentais Com a consultoria da instituição, a família aprendeu a buscar crédito e melhorar a qualidade dos produtos São escolas, hospitais, feiras, supermercados e muito mais Que recebem os alimentos produzidos pela agricultura familiar com assistência técnica da Emater Tem produtores que já estão trabalhando na atividade A Emater auxilia tanto na parte da produção, na questão de novas informações para os produtores O acesso ao crédito, o acesso às políticas públicas Produtores que estão produzindo, a gente auxilia na comercialização também Entre os desafios enfrentados pelos agricultores, as mudanças climáticas são as que mais impactam na produção Edevaldo diz que cuidar do solo e diversificar as culturas é um passo importante para encarar esses problemas As mudanças são drásticas, na verdade na parte do sol, aquecimento Um dia está a temperatura quase negativa, outro dia chega a 30 graus E isso para a gente, para a planta suportar, isso aí é muito complicado A gente geralmente toma a medida em pegar uma muda de qualidade já adequada com a estação do ano Mas mesmo assim ela sofre, e a parte de forração de solo, a sombrita também ajuda bastante nessa parte do ano Mas principalmente não depender de somente uma cultura O pequeno produtor tem que ter diversidade de culturas, de manejo para poder ter a sustentabilidade no campo A agricultura familiar é um patrimônio que alimenta o presente e planta o futuro Um exemplo de que o trabalho no campo pode gerar grandes frutos para toda a sociedade O que é que o trabalho no campo pode gerar grandes frutos para toda a sociedade O que é que o trabalho no campo pode gerar grandes frutos para toda a sociedade O que é que o trabalho no campo pode gerar grandes frutos para toda a sociedade O que é que o trabalho no campo pode gerar grandes frutos para toda a sociedade O que é que o trabalho no campo pode gerar grandes frutos para a sociedade